Fala galerinha, beleza? Então a gameplay que eu acabei de gravar não deu certo e falhou. Mas não vou deixar vocês na mão. Vou explicar como o Pokémon GO ainda está funcionando e como eu consegui chegar ao nível deles. O jogo está limitado, porém algumas funções funcionam. A mais importante delas é que se você já baixou o jogo, já conseguiu conquistar qualquer ginásio, entre aqui, clique na Pokébola, no Shopping e aqui no canto direito. Está vendo o escudinho? Podem ver que aqui é a minha tela mesmo. Agora é 7 de julho, são 5 e 47. Aí no canto direito, eu também vou deixar aqui do lado da tela, tem um escudinho com 10. É porque eu já tenho mais de 10 ginásios. Quando eu coletei esse bônus, me deu 5 mil Stardust e mais 100 moedas. Galera, isso aí é um bônus diário que você consegue pegar gratuitamente, desde que você já tenha jogado e conquistado alguns ginásios. Quer saber como eu consegui tantos ginásios? Tudo por causa do time gel. Qualquer lugar que eu fui aqui, já estava dominado pelo time azul. Então galera, se você quer participar do time gel, se liga mais pra frente no vídeo que vou conversar sobre isso. Agora vamos ao importante e ao que eu fiz aqui no jogo Pokémon GO. Primeira coisa, galera, depois de coletar esse bônus, porque o bônus diário deu mais 100 moedas. Eu já tinha 100 de ontem, eu fui direto aqui e atualizei a bolsa. Essa bolsa, galera, me deu espaço para mais 50 itens. Por que isso? Porque quando você entra aqui em itens, você pode ver que eu já tenho 388. Esses itens, galera, já estavam cheios. E quando eu ia upar para o nível 10, já sabia que ganhava muito item bom, eu tive que atualizar essa bolsa. No nível 10, eu ganhei aí, ó, Super Potion, mais um Lucky Egg, um Incenso, um Luripat e uma Incubadora, galera. Então, dá muita coisa legal. Além de 20 Pokébolas que eu esqueci de falar. Agora você me pergunta, como você subiu para o nível 10 se o jogo está travado? O jogo está travado. Realmente, não tem nenhum Pokémon próximo. Se eu olhar os ginásios, olha só, travou de novo, tá vendo? O jogo está instável, galera. É por isso que a Niantix não liberou para o mundo inteiro ainda. É muita gente jogando e eles não estavam preparados. Eles iam lançar apenas na Nova Zelândia, primeiro, e aí conseguiram um APK falso, conseguiram um endereço direto do iOS e muita gente baixou. Com isso, flodaram os serviços da Niantix. Mas estou aqui de volta. Então, vamos olhar. Se vocês lembram das gameplays passadas, esse cantinho aqui na frente, está vendo aí mais ou menos no meio da tela, uma pontinha, foi onde eu fiz a gameplay do Eevee. Ali era um ginásio azul. Não aparece mais ginásios. Isso é para todo mundo aqui no Brasil. Não adianta VPN, não adianta nada. Isso só vai te banir no jogo. Não tem Pokémon nem ginásio no Brasil, por enquanto. E eles foram retirados. Mas, a forma que eu subi para o nível 10 foi evolução, galera. Eu vou aqui dentro dos meus Pokémon. E, se não travar o jogo de novo, está vendo esse Kakuna 86? Eu evoluí ele utilizando um Weedle. Então, eu peguei um Weedle, gastei um Weedle Candy, que era um 12, se eu não me engano, e ele foi evoluído a um Kakuna. Com isso, eu ganhei experiência. Com a experiência, foi o suficiente para chegar ao nível 10. Se vocês olharem também na gameplay do Eevee para o Vaporeon, eu estava na beirada do nível 10. Então, foi muito fácil. Bastou evoluir um. Mas, eu ainda tenho muitos outros Pokémons para evoluir. Só que isso vai ficar para o futuro, galera. Assim que voltar aqui no Brasil, eu vou utilizar um Lucky Egg para ganhar experiências em dobro. E, com isso, evoluir muito mais rápido o meu personagem no Pokémon GO. Se vocês ainda não viram, o meu Pokémon mais forte no momento, eu sou nível 10, é um Vaporeon de 538 CP. Galera, se aparecer selvagem para vocês, qualquer Pokémon com interrogação, isso quer dizer que o Pokémon é mais forte do que qualquer Pokémon que você tenha na sua Pokédex. Então, galera, foi o caso do Haticate, que vocês podem ver aqui, 339 CP. Quando ele apareceu para mim, ele já era o mais forte, então, apareceu como interrogação. Isso vai acontecer até no seu inicial. Por ser o Pokémon mais forte, você não tem nenhum, ele vai aparecer como interrogações. Então, qualquer Pokémon selvagem com interrogações que aparecer, é o Pokémon mais forte que você vai ter. Galera, agora, colocando o jogo de lado, vou explicar a vocês tudo sobre Pokémon GO, todas as dúvidas que vocês estão tendo, e muita coisa legal. A primeira grande dúvida que surgiu aí é quando você pode escolher um time no Pokémon GO. Isso é apenas a partir do nível 5. Quando você for o nível 5, chega em qualquer ginásio, e ali você pode escolher um time. Aconselho escolher azul, porque ficou muito fácil. Com o grande número de jogadores do time GL, eu fui em muitos ginásios, e com isso já tenho 18 ginásios, e ganho um bônus diário muito facilmente no jogo. Aí, falando de time GL, você quer participar do nosso time? É mais fácil ainda. Vá na nossa fanpage oficial no Facebook, é só digitar time GL GO. Só que o time tem que ser em inglês, galera, porque o nosso grupo é global. Então, procura team T-E-A-M GEL GO. Então, vai lá, Facebook Team GEL GO, adiciona o primeiro post. Lá naquele primeiro post, vai ter o número de todos os anciões de seus estados, e ao final desse vídeo, também vai ter a apresentação de alguns anciões. Não pude trazer todos os anciões, mas, ao final do vídeo, estão alguns números. No geral, é só mandar mensagem para o ancião do seu estado no WhatsApp, que eles vão adicionar vocês ao grupo. O grupo é fechado por estado para facilitar as possíveis trocas futuras e também, galera, para marcar jornadas, trocar pokémons, batalhar em ginásios e muita coisa que o time GEL vai ajudar vocês. Alguns outros estão me perguntando por que você não está respondendo aos meus comentários ou mensagem que eu mandei no Facebook ou e-mail. Galera, eu recebi mais de 500 mensagens pessoais apenas hoje. Não dá para responder tudo. E eu dei uma parada, porque senão eu vou ficar louco. Infelizmente, galera, Pokémon GO teve um sucesso muito grande, então, me travou nesse aspecto. Eu não consigo responder mensagens no momento. Não é porque eu estou me achando ou porque o canal está muito forte. Eu preciso de vocês. Então, as mensagens serão respondidas no futuro, com certeza. Mas algumas, já trago em vídeos que respondem a muita gente ao mesmo tempo. A grande notícia aí que tem é que muitas cidades estão reclamando que não tem Pokéstop, que não tem Pokémon, que não tem ginásio. Galera, não tem para ninguém. O Brasil está travado. Depois que o jogo travou, ninguém consegue mais chegar a nenhum Pokéstop. Pokémon não aparece mais nada. A Niantic bloqueou o Pokémon GO porque o APK está muito instável no momento. Foram muitos downloads que não eram esperados. O jogo foi lançado apenas na Nova Zelândia. Só que como a galera sempre consegue conseguir o APK do Android, conseguir o link da App Store e todo mundo baixou, inclusive nós BRs. Então, galera, não era um público que estava esperado e o jogo está caindo toda hora. Até a galerinha que está jogando nos Estados Unidos que eu tenho contato aqui no canal estão reclamando constantemente. Então, não estamos perdendo muito. Só que a Niantic confirmou que já estão atualizando todos os servidores e nos próximos dias será lançado em todos os países. Então, isso é algo progressivo. Vale checar todo dia, galera, se hoje ou amanhã aqui no canal eu vou trazer notícias com certeza assim que lançar oficialmente. Mas, se você já jogou o Pokémon GO, já conquistou algum ginásio com o time gel, vale muito a pena você coletar o bônus diário. São 100 moedinhas gratuitas e 5 mil Stardust. Então, mais uma vez, peço desculpas a gameplay que falhou e caiu aí na hora. E agora, galera, seguem os anciões aí do time gel. Se você pensa no futuro em ser um de nossos anciões, não tem limite de idade, basta ser alguém prestativo que alguém vai notar o seu real valor aqui no time. Agradeço a todos, continuem treinando e fui! Senadores, meu nome é Filipe, sou um dos anciões de Minas Gerais. Estou aqui para fazer um convite para você que gostaria de participar do maior e do melhor time de Pokémon GO do Brasil. Se inscreve no canal e venha fazer parte com essa galera toda aqui, dessa incrível jornada. Valeu, tamo junto! Olá, eu me chamo Mayara, mas todos me chamam de Dango. Eu vim aqui fazer um grande convite para vocês fazerem parte desse grande time chamado time gel. Eu sou anciã de Brasília e quem quiser fazer parte, basta se inscrever no canal e falar comigo. 47-88-61-9337. Força, time gel! Fala aí galera, eu sou o Jefferson, mais conhecido como Oliveira aqui no time gel. Sou um dos anciões do Espírito Santo, sou designer gráfico, designer do canal e curta a minha página lá no Facebook Oliveira Design junto e bora fortalecer o time gel. Falou galera! Fala galera, beleza? Eu sou o Lorde, um dos anciões do time gel. Estou responsável por São Paulo, estado inteiro. Você que é da grande São Paulo ou é do interior, e quiser fazer parte, só me chamar no WhatsApp, o número vai estar na descrição. Beleza? Até mais! Fala galera, aqui é o Vinícius, mais conhecido como Broto, ancião do time gel do Espírito Santo. Se você quer entrar para a equipe, você manda a mensagem número 2799-611-8212. Vamos fazer o time azul crescer, vamos fazer o time azul dominar. Vamos juntos! Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus, sou adem da região sul e ancião do estado do Paraná. Vem participar do time gel e ajudando essa equipe para a gente ficar cada vez mais forte e estar sempre junto aí. Fala-se time gel! Olá time gel, eu sou o João Gaspar, tenho 13 anos e sou ancião do time gel Portugal. E aí galera, meu nome é Atlas, também conhecido como Laranja, eu sou ancião do time gel do RN. Se você quer entrar, se você é portuguai, quer entrar para o grupo, meu telefone aí é o 91545945-884, como vocês sabem, e estamos aí para crescer junto, beleza galera? valeu! E aí galera, eu sou o ancião do sudeste do time gel, meu nome é Daniel, e caso você seja dessa região e queira entrar para o nosso time, entre em contato comigo. O time gel é o time mais forte de Pokémon GO, temos mais membros do que qualquer outro. Vamos capturar todos os pokémons. Fala galera, beleza? Meu nome é Juan Gomes, eu sou ancião do estado de Goiás, do time gel Pokémon GO, quero convidar todo mundo do estado de Goiás que quer participar do time gel, é muito fácil, adiciona o meu WhatsApp para mais informações, 629328-0405, valeu? Estou esperando, abraço! Ancião do estado de Alagoas, venho representando o time gel aqui nesse estado, e quem ainda não participa do grupo no WhatsApp, então, manda lá o contato e fala comigo que eu já adiciono e você já fica por dentro de todas as novidades. Dá um like aí no vídeo e se inscreva-se na página do Douglas aí, beleza? Até mais! E aí pessoal, eu me chamo Ítalo, sou ancião do estado do Ceará e ancião regional do Nordeste. Estou aqui para convidar vocês para participar do maior e melhor time BR de Pokémon GO. Se inscrevam lá no nosso canal e venham ajudar a crescer mais o nosso time gel. Oi galera, sou Wesley Santana do time gel, moro em Gandu, uma cidade bem pequena para quem não conhece. Estou aqui representando o estado da Bahia, que eu sei que vai ser um estado que vai crescer muito, mas só depende de você que está nos assistindo e vir fazer parte do nosso time. É isso aí, valeu e tchau!